Você conhece a Prodesan? Ela é uma empresa de economia mista que atua em diversos serviços essenciais para o município de Santos, desempenhando um papel fundamental no desenvolvimento da cidade. Uma de suas atividades é a manutenção das unidades de ensino municipais. A Prodesan se encarrega de cuidar das instalações, reparos, limpeza e conservação das escolas, garantindo um ambiente adequado e seguro para alunos e professores. Além disso, desempenha um importante papel com a coleta seletiva de resíduos. A empresa faz a separação e destinação adequada dos materiais recicláveis, contribuindo para a preservação do meio ambiente e estimulando a conscientização da população sobre a importância da reciclagem. A limpeza de bueiros e canais também está entre as responsabilidades da Prodesan, com a manutenção preventiva dessas estruturas, evitando alagamentos e transtornos para os moradores em épocas de chuva. A operação Tapa Buraco é outra ação desempenhada. A empresa realiza reparo nas vias públicas, assegurando uma melhor qualidade de tráfego e segurança para motoristas e pedestres. Responsável por fornecer serviços de tecnologia da informação para a Prefeitura de Santos, incluindo políticas de segurança, manutenção de redes e infraestrutura tecnológica, a Prodesan garante o bom funcionamento dos sistemas utilizados pelo município. O catatreco é mais um serviço a cargo da empresa, que coleta objetos volumosos descartados pelos munícipes, como móveis e eletrodomésticos. É a Prodesan que realiza a limpeza de todas as policlínicas do município e também da Coordenadoria da Proteção Animal. Codê Vida? A empresa possui uma usina que produz o próprio asfalto, considerado um dos melhores em qualidade do Estado. E não para por aí! A Prodesan desenvolve projetos de arquitetura e engenharia para secretarias municipais, instala os sanitários públicos em feiras livres e eventos, elabora planos de prevenção e combate a incêndio e ainda é responsável por cuidar da higienização das ambulâncias utilizadas na rede municipal de saúde. A Prodesan se orgulha de desempenhar todas essas atividades para a população de Santos. Por isso dizemos, mesmo quando não se vê, a Prodesan trabalha para você. Prefeitura de Santos